E aí VT, ó, VT quebradeira, tá? Esquece VT, ensina elas, tá? Tá lá? Ensina elas, tá? Solta o ponto do quadradinho Solta o ponto da tremidinha E o pontinho da rebolada VT, quebradeira, JT, ó, mano É impossível você ficar parada Mas o VT que vai mandar e tu chamar tuas colega VT que vai mandar e tu chamar tuas colega Ó, para na posição, aponta e manda pra elas No quadradinho você maceta Tremendo você maceta VT que tá mandando e tu copia com as colegas De frente você maceta De frente você maceta Guarda de